Pronto, já mostrou o look do dia, né? Não vai mostrar de novo. Eu vou dar uma senhora tão penélope hoje, tão... Olha, você reclamou no bloco anterior que as pessoas estavam dizendo que gostavam muito de mim e não tinha falado de você. Pois aqui chegou a mensagem de Várzea Nova, da Michelane. Ela disse, Carina, eu gosto muito de você e da Maga. Obrigada, Michelane, é? Michelane é lá de Várzea Nova. Também recebi mensagem dizendo que Mangabeira 7 tá nos assistindo. Beijo, Mangabeira 7. E tem ainda um alô pra Neto, Juan, Ayala, Luiz e Pezão, lá de Alagoa Grande, uma turma completa, ó. Beijo, meu povo. Tô curiosa com o babado da Stephanie, viu? Peraí, segura isso da Stephanie, segura. Vamos começar falando de coisa boa, né? Falando de coisa boa, assim, né, que eu tô solteira já há um bom tempo. E eu só vejo o povo casando, namorando. Calma, amiga, calma, porque eu tô preparando uma pra você e pro Rubem Júnior. Calma, calma. Ai, meu Deus do céu, quando o Carine vem preparar as coisas. Calma, 2019, vem aí. Promete, né, amiga? Eu vou rompendo até de vermelho, pra ver se chama alguma coisa. Ó, quem comemorou um ano de namoro foi a princesinha Sasha Meneghel, né? Tá aí, ela maravilhosa, com o seu belo boy, que também é ator, né? O Bruno Montaleone, linda, né, Carine? A menina. Os dois, né? Os dois são muito bonitos. Ela tem um pouco do pai e da mãe, né? Ela é uma mistura. E tá aí comemorando um ano, que inclusive, ele tá se programando pra próximo ano, né? Depois que ele terminar as gravações da novela, ir morar nos Estados Unidos, né? Então já tá rolando tipo uma linha, um meio que um casório, né? Mas pra eles, Estados Unidos, Brasil, é assim, a gente vai ali em Bahia e volta, hein? É verdade, é verdade. E aí ela postou no Instagram, dizendo assim, um ano de muito amor, sabe? Comemorando um ano de namoro. A Sasha Meneghel, belíssima, gente, ela é muito bonita. E ele também, né? Então tá aí só pra registrar. Beijo, Sasha. Lá ela pode assistir a gente pela internet, né? Claro, pelo portal P5 e pela internet. Então, onde ela estiver, ela tá assistindo a gente. Beijo pra você, maravilhosa. Falando de relacionamento, mas o relacionamento que acabou, que eu acho que não volta mais. Eu acho que ele nunca começou esse relacionamento. A gente só ouve ali o contrato que foi firmado. Babado. Diferente de Léo Santana e Lauren Prota, que realmente voltaram agora e noivaram, Bruna Marquezine já bateu o pé e disse que não quer mais. Ah, tá falando da Bruna Marquezine. Da Bruna. Tu pensou que era quem, amiga? Eu pensava que era a Stephanie, mulher tão ansiosa pela Stephanie. A Bruna Marquezine. Porque é o seguinte, gente, os fãs ficam muito em cima, pedindo pra voltar, pedindo que faz falta. Aí ela respondeu pra querida Alana, a Alana Silva. Ela disse assim, seria melhor só pra vocês, né? Que gostam de continuar maquiando a verdade. Fico boba com vocês que sabiam de tudo que acontecia, entre parênteses, porque fusticavam até descobrir e ainda assim acreditam que nosso... Nesse ponto de fato. Diga aí, mulher. Ou seja, ela tá com raiva do Neymar. Tá, tá. E não é pouca raiva não, é muita raiva. Tá mesmo, viu? E ela diz aí que o povo sabia de tudo, desde o... Então tem algum babado aí, né? Tem, tem. Só que não tá sabendo sou eu. E eu também não. A gente não tá sabendo. Mas que realmente ela não quer mais. Ela tá chateada. Já rolou boate que ela tava já no crush, né? Que ele também. Mas nada confirmado, né, Karen? Mas tá aí. Parem de pedir pra Bruna Marquezine voltar, gente. Porque ela não quer voltar, não. Ela não quer mais esse pedido, não. Ah, que chateada. Ó, vamos correr que o tempo tá quase acabando. Pra terminar, tem a Stephanie Absolut. Vocês lembram, né, gente? Olha, casamento lindo, menina. Olha aí, casamento. Ela de noivo. Olha o noivo. Casamento de princesa, menina. Olha aí. Olha aí a música. O casamento dela já foi um babado, né? Já parou tudo, exato. As pessoas começaram a falar que ela não gostava dele, porque ele era um homem muito mais velho, que ele era um homem riquíssimo da região, porém sem estudo. Mas você vê o amor, gente, na cara estampada. Olha, bem um vestidinho, bem... Não sei. Ai, não sei, eu gostava só dela, bichinha, né? E aí, gente, o que aconteceu? Ela foi o protagonista, né, dessa polêmica envolvendo o mundo gospel, né? Que agora ela é gospel. E ela é gospel. Ela é do mundo gospel agora. E aí, o que aconteceu? O empresário, né, que é o ex-marido dela, fez um vídeo no YouTube relatando toda a separação e afirmando que ele foi vítima de um golpe da Stephanie. Eu peguei um pedacinho do vídeo dele. Ah, olha aí o vídeo. Vamos ver um pedaço e ver o vídeo dele. Que Deus me deu o dinheiro na conta bancária, confiei nela. Tá aqui, ó, o extrato de conta. Isso aqui é depósito. Isso aqui é depósito. Tudo é depósito. O dinheiro aqui foi entrado na conta. Isso aqui foi entrado na conta, as contas foram... Ficam juntas com ela, entendeu? Agora, assim, parece que ele não ficou na miséria, não. Não, porque ele tá falando de um local, assim, parece uma casa bem grande, bem bonita. Deve ser a casa deles, né? Enfim. Assim, amiga, até onde eu sei, era uma conta conjunta. Isso. Né, eles tinham uma conta conjunta e aí ela pegou o dinheiro da conta. Rapou o dinheiro todo, não sei, não vou pegar só a minha parte, não. Rapou tudo, aí levou a filha, lógico, né? Mas ela tem uma filha com ele. E assim, é claro que ela também precisa dar as coisas a partir. Tinha rolado um boato, assim, mas aí disse que foi tudo, né? Não passou de uma discussão de casal. Que ela era mantida em cárcere privado por ele. Olha. Mas aí... Deixa pra justiça resolver. É, mulher. É por isso que é preciso a justiça tomar conta. Volta pro mundo, Stephanie. Vamos gravar outro clipe agora numa Ferrari. Qual é o carro do momento? Que é na época... Chama o Rafael Oliveira pra gravar com você. Bota a Samia Maia nesse carro também. Hoje também tem artista indo com você, né, menina? Olha pra gente. Tô passada. É passada, Samia. Fia, mas por que ele não procurou uma mulher da idade dele, gata? Né? Ele é, mas quando o amor bate, Samia Maia... É, realmente. Gente, eu queria ver se ele não tivesse dinheiro. O problema é quando tem amor mesmo. Eu sei como é. É babado, é babado. E hoje com você tá imperdível também, né? Falar a gente famosa. Iludida é como dizia um ex-amigo meu. Iludida é pior do que doido. Então vamos embora, né?